Hoje vou fazer aqui bolinhos com massa de pão. Essa é uma receita boa, viu? Que vale a pena você fazer aí da sua casa, porque é muito fácil, prático e rápido. Então hoje vou ensinar vocês aqui a como fazer bolinhos. Vocês vão ver que essa receita é muito prática. Eu já fiz ela várias vezes aqui em casa. Se você curte receita, já deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo porque ajuda demais e faz o YouTube recomendar mais o vídeo, o que é muito positivo pra quem tá criando vídeo. Muito obrigado aí. Então, bora lá pra receita. Pra essa receita vamos precisar de duas colheres de açúcar. Então vamos acrescentar aqui na bacia duas colheres de açúcar. Uma, duas. Aqui também vamos utilizar o sal. E de sal a gente vai utilizar duas colheres de chá de sal. Colher de chá de sal é a colherzinha pequenininha, tá? A gente vai usar duas. Não precisa ser a colher entupida, tá? É a colher normal assim, ó. Não precisa encher até o topo, tá? Tem gente que coloca um monte de quantidade e não tem necessidade porque senão vai ficar muito salgado. Se você gosta de mais doces, você coloca mais açúcar. Mas eu vou manter padrão aqui duas colheres. E também vamos usar aqui três colheres de margarina. Margarina ou óleo. Eu prefiro usar margarina porque com a margarina parece que a massa fica mais macia. Certo. Daí agora você vai pegar dois copos de água, deu 200 ml, e vai deixar a água morna. Eu vou colocar no micro-ondas, mas se você preferir, você pode pôr no fogão se você tiver medo de esquentar no micro-ondas. Mas não é água quente, não é água fervente. É água morna. Então você vai pôr no micro-ondas e vai deixar uns 20 segundos que já é o suficiente. Agora a gente vai fazer o que? Vai colocar a água. A água está morna. Agora a gente vai colocar o trigo. São cinco copos de trigo que você vai precisar colocar. Mas daí o trigo você deixa aqui em cima porque você vai usando pra conseguir acertar a mistura, né? Porque daí a gente vai ter que mexer isso aqui. E vai usando um pouco de trigo pra acertar. Pra começar são cinco copos. São cinco copos da mesma medida de água, tá? E daí de fermento, eu vou colocar aqui o fermento em pó químico. Porque é bolinho, né? Não tem necessidade de ser o biológico. Então acabou, é esses os ingredientes que você vai precisar adicionar pra fazer essa receita. E agora eu vou misturar aqui, fazer essa massa ficar homogênea. Homogênea? O que fala? Com todos os ingredientes misturados. E daí eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que ela vai ficar. Esse daí é um processo que demora uns sete, oito minutos pra você misturar tudo. Inclusive aí o pessoal que acompanha o Carlos e a Natália e a Karina, que assistiram o vídeo anterior, que eles recomendaram, sejam muito bem-vindos aí no canal. E se o pessoal lá da família do Carlos estiver assistindo, se quiserem fazer essa receita, eu recomendo demais, viu? Que dá super certo e fica muito boa. Vou até marcar eles pra eles receberem esse vídeo, porque é uma receita que dá pra eles fazerem. Tenho certeza que vão gostar bastante. Mistura um pouquinho com a colher, tá? Pra não fazer sujeira. E daí depois com os ingredientes, eles se misturarem um pouco, a água se misturar com o trigo e por aí vai. Daí você bota a mão, tá? Mas não bote a mão antes disso, porque senão vai começar a grudar tudo. Finalizei aqui de misturar a massa. Ela fica bem macia, gente. Bota aqui, ó. Eu não vou deixar ela crescer, porque não tem necessidade. Mas se você quiser, você pode deixar aí 20, 30 minutos, que ela vai crescer um pouco. Só que eu não vou pôr, porque eu preciso fazer o vídeo rápido aqui, tá? Porque senão é complicado eu ter que ficar esperando aí pra gravar o vídeo. Demora uma hora, daí demora muito. Eu já coloquei o óleo ali pra esquentar. Agora a gente vai esticar a massa e cortar as tirinhas pra fazer o bolinho. Agora vocês vão ver como que é essa etapa. A ideia é ser uma receita bem prática e fácil. Pra você que tá aí sem ter o que comer o café da tarde, Você vai lá 20, 30 minutos no máximo, você consegue fazer essa receita. Então, olha a técnica que eu vou ensinar. Não tem segredo. Você pega a massa e corta um pedaço dela, ó. Pra diminuir, né? O que sobrou, você pega e coloca ali na bacinha de volta. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Vai botar um pouquinho de trigo. Pra não grudar. E vai apertar com a tua própria mão. Aí você me pergunta. Apertar com a mão? Sim, porque a massa é bem macia, então ela estica fácil, ó. É igual pizza. Bem esticadinho. Ela não precisa ficar tão fina e também não precisa ficar tão grosso, tá? Porque ela vai crescer um pouquinho. Aí você vai pegar e vai cortar em tiras. Vai cortar em tirinhas, ó. Nesse estilo aqui, ó. Se você é confeiteiro profissional e gosta de inventar, aí você pode fazer desenho, pode fazer tipo cueca virada, que você dá um nó assim e vira por dentro. Você inventa aí do jeito que você preferir. Eu vou cortar em tirinhas assim, que é mais prático, né? A ideia aqui é ser prático e não ficar inventando moda. Mas se quiser também pode. Daí agora eu vou fritar todos esses bolinhos, todas essas massas. E daí eu vou mostrar aqui pra vocês como ficou o resultado final depois que eu terminar de fritar tudo. Porque vai demorar um pouquinho daí, né? Já terminei aqui de fritar os bolinhos. E este foi o resultado final. Ficou bonito. É, demorou ali uns 10 minutos pra fritar todos os bolinhos. Enquanto fritava eu já fui organizando tudo. É muito prático de você fazer essa receita. Então, se você tiver aí sem ideia do que fazer pro seu café da tarde e tiver vontade de fazer algo, tá aí uma receita que é bem prática de fazer, que você pode fazer. Se vocês curtiram a receita, deixem o like, se inscrevam no canal, se ainda não forem inscritos. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! E aqui tá ele. Vou mostrar de novo. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma